Fala pessoal, beleza? Papai Uso, estamos novamente aqui em Destiny 1, continuando a nossa jornada aqui da nossa campanha. Vamos relembrar várias coisas aqui da campanha. Bom, vamos ver o que nós temos que fazer. Já liberou, vou mostrar aqui para você, para nós irmos lá para a Lua, mas ao mesmo tempo liberou esta jornada aqui do nível 6 e eu vou lá nesta jornada, nesta aventura na verdade aqui, antes de irmos lá para a Lua, beleza pessoal? Aqui está a minha personagem começando a tomar forma. Pegamos aqui duas, duas não, três, quatro peças de armaduras. Há relatos de que uma equipe de guardiões desapareceu perto do velho observatório celeste. Eles estavam numa missão para a órbita morta, com códigos para uma matriz oculta que poderia nos conectar novamente a outras colônias no sistema. Se encontrarmos os seus fantasmas, quem sabe possamos abrir a matriz. Beleza, fantasma, beleza. E começamos a evoluir aqui nas armas. Ainda não evolui nada, né? Estamos ainda nas armas branquinhas. Então vamos fazer essa missão. O último curso dos fantasmas foi detectado perto do observatório celeste. Vamos lá para ver se os encontramos. Temos o nosso pardal. Então antes de ir lá na Lua, vamos aqui. Terminar essa missão aqui na Terra. As minhas armas estão muito ruins ainda. Não tenho uma assistência de mira boa. Deu cara, ficou ali escondido, mano. Cadê? Agora você veio, né? Aí você veio. Tá bom. Bom, eu vou continuar fazendo vídeos, tá? De dash nenhum, porque vocês estão pedindo. Então... Vamos continuar. Lembra que eu falei que tem uns ossos aqui, ó. Eu não lembro mais onde que era, cara. Tinha uma missão que você tinha que perturbar os ossos aqui. Eu não lembro mais. Quem sabe mais à frente, né? Ai, desculpa. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vou matar todos, né? Porque nós precisamos evoluir. Então, quanto mais nós destruímos aqui, melhor. Do XP. Munição. Ela tá muito lá, hein? Oi. Ainda consigo detectar os fantasmas. Estão em uma clareira entre prédios não muito longe daqui. Os fantasmas ainda estão aqui. Os decaídos os têm. Os possuídos... Na verdade, não era para ter possuídos aqui agora, né? Isso salvei depois com a... Com o Oryx. Mas, né? Não tem como voltar lá os primórdios mesmo. Antes, né? Estou... Está morto. Vamos continuar procurando. Este ainda tem os códigos. Vamos encontrar a matriz. Pegarmos aqui um zá bom para... Olha, tem um amarelão ali, hein? Está consigo? Cara, eu estou sem munição primária. Olha que coisa mais... Tem um cara aqui, mano. Tem que ser munição primária, mano. Mas vamos ao objetivo? Vamos. Será que eu consigo? É, vocês notem que os possuídos aqui têm uma cor meio que diferente. É mais transparente. Não sei se vocês estão notando. Não tem fissura ainda, mano. Ó. Está vendo que eles são mais brancos, né? Não sei se dá. Ó. Morreu. Beleza. Vamos continuar. Temos um baú ali. Este baúzinho aqui é interessante. Ó cara, para onde é que pega ele aqui? Para aí. Acho que não precisa. Isto. Só bastava isso. E você ficava meio apreensivo. Porque a munição poderia acabar, mano. Um pratozinho ali, ó. Legal. Mais munição aqui. Essa parte aqui foi muito bonita, cara. Quando você viu pela primeira vez, que vai ser as antenas lá. Eu acho que vai ser a parte das antenas. Eu quero ver se eu vou até o 7 aqui, para ir lá para a lua, né? Tem uma coisa que eu gosto de RPG, é que os mapas que você não estava no nível, você não poderia meio que entrar lá, que você morreria muito fácil, né? Eu tenho saudade disso no jogo, mano. Chegando na estação de controle. É isso. Atenção aqui. Cadê ele? Vamos abrir 但 Sim. Missões. Missões. Aqui os Vex, não sei assim, Vex não, no caso aqui, chamamos de ferrões, eles são mais bronzeados, mais no estilo bronze, nossa cara, tem que sair porque eu não tenho ainda, pressura, vamos lá, o cara caiu bem aqui, deles hein, ok, tem mais aqui, grandão aqui, beleza, bom, temos uma evolução aqui ó, aumenta a velocidade do ataque corpo a corpo, isso vinha na manopla, tá vendo mano, só que você gasta lume para evoluir isso, tá, vou evoluir, mas isso aqui vai ser trocado futuramente, né, então, ó, esse eu já vou trocar, pegar mais defesa ali, eu tô querendo, automático, agora sim, vou trocar esse automático, quebra esse, fusão vou deixar, eu preciso de evolução aqui ó, tá, quase terminando aqui ó, preciso de sec vórtice, surto, posso tá enganado, mas acho que cura é só nada de fogo, né, causticação ó, canção de fogo ó, ah, o canção de fogo aqui, mano, resplendor, filho do fogo, ah, com certeza, depois eu vou abrir o fogo também, bom, aqui agora, defender a área, né, meu amigo, agora aqui vai ser complicado, mas tem uma, ó, algo muito legal de se ver, ó, isso aqui era legal demais, olha, a antena se levantando, massa, e, vamos ter que defender, temos um problema aqui também, cara, aqui, temos um problema aqui também, cara, aqui, temos um problema aqui também, cara, temos uma missão, então, olha lá, tamanho da antena, eu tenho que deixar eles entrarem aqui, porque senão, o bichão tá ali, ó, o bichão tá ali, um Street o bichão tá ali, o bicho, Então... Que fast-tap que tem... As balas aí da nave, né? Grandão tá ali, ó. Mas a bomba nova, ela meio que vai pra baixo. Tijolão tá aqui, né? Tijolão tá aqui, né? Tijolão tá aqui, né? Bonito, né? Complexo terrestre. Tá morto aqui, né? Subimos para o nível 7. O que eu queria. É isso aí. Temos uma evolução aqui. Já deixei. Você pode escolher entre um e o outro, tá? Vamos falar com a Ikora primeiro e depois nós vamos lá para a lua. Um rifle de precisão. Muito bom. Então nós vamos falar com a Ikora. Aí depois nós vamos para a lua. Os destinos. Olha só. Terminamos aqui. Aí tem a primeira missão aqui na lua. Mas eu vou lá na torre primeiro. Temos aqui um engrama também. Temos aqui lá no Haru. E como tem um tempinho que eu não vou lá na torre. Vamos ver. Vamos ver. O que temos lá de diferente, né? Nosso inventário. Algumas munições. Alguns materiais. Ornamentos fica aqui. E as missões ficam aqui. Progressão. Temos aqui. Temos aqui. Um contrato que nós entregamos aqui. Ó. Nós podemos falar lá com. Xander. É o Xande. Livro do Triunfo. Mais um pouco. Mais. Mais. Aqui. Mais um pouco. Aqui também. Mais um pouco. Estamos chegando na torre. E depois nós vamos fazer nossa primeira missão lá na lua. Vamos falar com a nossa. Icora. Bom. Ó. Entrando na parte de manhã. Ainda tem bastante pessoas aqui na torre. Deixa eu falar aqui com ele primeiro. Porque tem um contrato que nós pegamos e entregamos. Opa. Deu um probleminha aí no áudio e no vídeo, mano. Foi mal aí. Mas minha placa de captura não é tão boa. São reconhecida. Eu vou continuar pegando contratos. Ah. Vamos falar aqui com a Icora. Olha o tanque. Olha como está movimentado aqui, cara. E aí, Icora. Algo que precisa? Eu tinha um sentimento de que isso funcionaria. Vamos falar com o Zavala. Estou de olho em você. Bom. O que que eu vou querer aqui? Uma metralhadora. Lança-foguetes. Eu vou preferir um lança-foguetes por enquanto. Carregador dois esse aqui, ó. Dois carregador. Então, esse aqui vai ali, ó. Aumentamos também um pouquinho mais de nossa luz. Estamos evoluindo. Beleza. Já poderia comprar alguma coisa aqui da Icora, mas eu não vou fazer isso. Não. Rank. Temos que evoluir esse rank aqui, ó. Para poder comprar as coisas. Beleza. Boa sorte, Guardinho. Vamos lá. Vamos lá. Temos algo aqui em cima. Eu vou ali no nosso... Depois, depois. No Correios. Um engrama azul. Um engrama azul. Maravilha. Então, vamos aqui, então, falar com o nosso mestre Rahu. De um estudioso para a outra. Eu gostava desse. Primeira pecinha azul. Não temos nível, porque só no nível 12, para cima, você pode usar essa pecinha. Tudo bem. Mas aqui eu já posso. Nível 7. Então, vamos deixar aqui azulzinho, por enquanto, né. Nível 12, para você usar a peça... Azul. Então, beleza. Gosto disso, cara. Eu gosto mesmo. Vamos falar com o Ben-Shir. E aí, Ben-Shir. Eu sempre venho, pego algum... Um pouquinho aqui de munição. Né. Não vou gastar muito. Temos armas aqui, ó. Poderiam. Tá usando, mas eu vou ficar com essas mesmo. Olha aqui, ó. Ataque de 200. Uau. Beleza. Ainda não temos missões aqui do armeiro, mas... Com o passar do tempo, você vai ter missões aqui do armeiro, tá? Bom... Nível 7. Vamos ao que interessa. Pessoal, às vezes, tá... Eu tô ainda... Mexendo com essa placa de captura. Vai dar alguns pipocos ainda, tá? Porque eu não tô aqui ainda me familiarizado com essa placa de vídeo. Eu tô tendo problemas aqui com os cabos. Eu pedi alguns cabos ainda. Principalmente HDMI. Então, às vezes, vai dar um pipoco. A voz vai ficar meio assim. Então, vai perdoando aí. Mas eu não queria atrasar tanto os vídeos, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá pra órbita. E vamos fazer nossa primeira missão aqui na Lua. A sensação de você sair da torre e ir para a Lua foi muito boa na época, cara. Foi legal demais. Então, destinos... Nós temos... Ó, apareceu mais uma missão aqui na Terra, só que... Desculpa. Só que... Tá bloqueada nível 8. Né? Então... Só depois que nós vamos aqui. Beleza? E também apareceu agora para patrulhar aqui o Cosmodrome. Muito legal isso. Nós achamos três baús dourados de cinco. Tá escondido aqui. E não tem essa facilidade de estar mostrando no mapa, não, tá? É, meu amigo. Veio que você teria que caçar aí esses baús. Hoje, né? Já... Quando vai entrar um mapa novo, já tá lá a localização dos baús tudinho para você. Beleza? Vamos lá. Partiu. Lua! Desistimos da boa para manter a colmeia longe da Terra. Esperávamos que fosse o suficiente para eles. Eu costumava olhar para a cara à noite e me perguntar o que a colmeia estaria fazendo. Mas a única atividade que conseguia captar era a difusa, como se estivesse bloqueada ou enterrada. E cá estamos! Cara, que legal isso aqui, mano. A sensação de quando cheguei aqui foi incrível. Será que tem aquele satélite aqui passando? Tem um satélite que vivia passando aqui. Dá uma olhada nas estrelas aqui, mano, ó. Ó. São coisas que estão em movimento. Isso aqui me chamava muito a atenção, cara. Não é estático. Tá? Olha lá. E lá, ó. Eu acho que é ele, mano. Passou ali. Isso aqui foi muito legal. Olha o silêncio. Olha o silêncio. O barulho. Olha o barulho. No fundo. Olha. O barulho. Guardiã diz que ele capturou este velho acelerador de uma casa decaída desconhecida. Olha o silêncio, cara. Alguns destes equipamentos mostram atividade recente Recaídos não reanimam sistemas velhos Deve ter sido o fantasma do guardião Posso ter essa chegada? Certo, ele estava procurando pelos restos de uma pele à base da colônia Não é longe, quem sabe ainda esteja lá Oh, chegaram Chegaram, chegaram Caiu em grama aqui Grandão está ali Aqui era um setor perdido No Destiny 2, lembra? Só que aqui não tem passagem No Destiny 2, eles abriram aqui Aqui era aberto, né? O chefão está chegando Eles gostam de ir para cá Simp. Simp. Seis O que é isso? Estamos esperando, ó, ativado ali ó, o fluxo, tá vendo? Legal né? Opa, chegou. Nós temos aqui o servidor. Pode pegar seu partão agora, estamos conectados. Sim, beleza, nós vamos ali. Vocês lembram? Tem uma salinha aqui, né? Ó. Tá escuro, mano. Normalmente aqui tem baú, tá? Eu posso estar enganado, mas ali em cima acho que fica também o baú dourado. Eu tenho que lembrar onde que tá os baús dourados aqui. Se não me engano tá aqui assim, ó. Opa, opa. Chato aí. Beleza. Eu sei que tem um baú dourado aqui, mano. Acho que é aí em cima. Mas não é o nosso objetivo agora. Depois nós vamos tomar cuidado aqui. Ó, esses caras, eles te matam, tá? Eu tô fraquinho ainda. Eu tô muito fraco ainda, então tem que tomar muito cuidado com eles. Exatamente. Vamos evoluir aqui, vamos. Isso aí, meu amigo. Aqui tinha um baú que ficava aqui dentro, ó. Sempre tinha um baú que ficava aqui. Ó, ele aparecia, né? Eita, o bicho tá ali. Peraí. Bom, é lá. Temos que ir lá. Parece que ele acampou aqui. Vamos ver o que ele deixou fazer. Esses adotações são todas sobre o lugar chamado Tempo de Krota. Oh, não fica longe daqui, é meu amigo, não testar. Peguei aqui lá, porque aquilo é mais. Ó, um engrama verdinho. Aqui, ó, caverninha, hein? Vamos depois, né? Vamos no objetivo primeiro. Né? Ora, acho que encontramos o templo. Adiante, guardião morto. É a primeira vez que a estranha vai aparecer? Acho que sim, né? Para falar com ele. Não resta nada. Nem mesmo. Não há luz. Cadê o fantasma dele? Pode ser melhor recuar. Despertamos a comédia, não deixe que nos separe Tranquilo negócio, fica tranquilo, só vou dar uma chegadinha aqui, deixa eles virem Beleza Funilar aqui alguns Grandão vim, vem grandão, tijolão Parou de vir, esse pequenininho, não, ainda tem mais Tem, pequenininhos Acho que eles vão parar de vir não Não tem mais Fabiário Próximo C Washington Vá música, cara! Opa! Um cortezinho aí. Mais um contrato. Estou detectando a luz moribunda de um fantástico lá dentro. Lá em cima. Vamos lá. A bruxinha. O fantasma está morto, mas ainda posso ler algumas das suas memórias. Essas cavernas seguem por vários quilômetros abaixo. A colmeia está montando um exército aqui, se preparando para invadir a terra. Precisamos detê-los. E aí está. Mais uma missão. Terminada. Agora nós vamos lá falar com o porta-voz. Terminamos ali também mais uma missão ali. Mais uma recompensa. Já estamos no level 8. Vamos encontrar o porta-voz. Destinos. Ó. Já podemos fazer essa aqui, hein? Ou não? Não podemos ainda. Está bloqueada. Vamos aqui então. Na torre. Vamos lá. Temos aqui um fuzil de pulso. Canhão de mão. Aqui, Vostov está aqui. Eu não quero quebrar ela. Cargador da outra é melhor. Temos aqui um azul, um branco, né? Colocar. Não tem problema não. E a botinha aqui, azul, só no level 12 vai poder usar. Temos aqui também. Vamos colocar também. Não tem problema não. Melhor aumentar o nível de poder. Aguentar mais porrada. Vamos lá. Vamos lá. Cara, a ganta minha está muito ruim hoje, pessoal. Vai desculpando aí. Opa, alguém morreu ali. Vou aqui já. Aqui temos um engrama aqui verde. Parece interessante. Equipamentos só são pro úteis quanto os fizermos. 41, hein? Mas você já sabe disso. Só poderia com nível 8. Já equipei. Tá bom. Ok, valeu. Temos aqui mais uma evolução. Eu posso usar esse ou esse. Então, está começando a evoluir aqui. É sempre o Brasil. Bom, temos que falar com o porta-voz. Vamos lá. Aí, porta-voz. Então, vamos pegar aqui. Encontrar uma ordem do porta-voz. Olha, o porta-voz tem algumas coisas legais aqui. Olha a capa aqui, cara. Não dá pra ver, mas é do caçador, né? Essa aqui é do caçador, caçador. Titã, titã, titã. E voto do arcano. Ok, pegamos. Deixa eu falar com o armeiro. Tem recompensas. Ó. Reflexo aí da água. Tinha reflexo aqui. Ah, o Ray Tracer, mas tinha reflexo. Vamos falar com o armeiro. Qual que vai ser? O rifle de fusão, escopeta. Então, eu vou preferir aqui o rifle de fusão, tá? Nível 4. Menos carregador, mas tudo bem. Mas ficamos com... Mas ficamos com 32 de luz. Já tá melhorando. Beleza? Passar bem. Até mais. Muito bom. Bom, pessoal. Vamos... Opa, tirei foto. Não era isso não, mas tudo bem. Progresso. Agora o covil dos demônios, né? Vou ter que entrar lá no território da casa decaída dos demônios, pessoal. Ó, tem muitas coisas pra fazer aqui ainda. Então vamos lá pra órbita. Temos mais um aprimoramento aqui. Pô, vou gastar. Problema. Vamos pra órbita. Estamos chegando ao final dessa parte do vídeo. Só mostrar o destino aqui agora. Mano, nós temos o seguinte. Na lua, vai abrir agora isso aqui. Tumba do mundo. A tumba do mundo. Já temos nível pra ir lá. Vai ser o próximo vídeo. Aqui tá fechado ainda, mas temos também aqui... Podemos patrulhar também aqui, tá? Então, beleza. Próximo vídeo, vamos continuar agora abrindo todas as opções aqui de atividades na lua. Beleza? Falou, valeu e fui, pessoal.